Sobre doença cardíaca, já tá refutado há muito tempo, tá? Porque assim, antes tinha o pensamento simplista. Comeu gordura, essa gordura vai ficar navegando pela corrente sanguínea, como gosma flutuante, vai aumentar meu colesterol, e aí com isso eu vou causar a doença cardíaca. Mas as coisas não são assim. Nosso corpo digere, metaboliza, quebra o alimento no seu bloco mais simples. Essas gorduras, elas vão ser envelopadas por proteína, e a gordura natural, o colesterol, tá na corrente sanguínea. Nós precisamos de colesterol, tanto que a maior parte do colesterol que aparece no exame de sangue é produção endógena, é produção do fígado. A menor parte é interferência da alimentação. E o que eu vejo aqui no consultório, na minha prática clínica e pelo que eu estudo, que o que mais bagunça, o perfil lipídico, o perfil de colesterol, é excesso de carboidrato, certo? Então, o que eu quero que você entenda? Que a artéria, ela tá lacrada. Se ela tiver lacrada, pode passar colesterol na corrente sanguínea. Tá tudo bem, tá? O problema é ela tá mais vazada, inflamada. E aí o colesterol, como faz parte do sistema imunológico, ele entra na camada da artéria pra formar um curativo. A consequência é apertar a corrente sanguínea e aí mais chance de doença cardíaca. Mas você entende que o colesterol só entrou na camada íntima da artéria porque antes teve um vazamento, teve uma inflamação, né? Essa... teve uma infiltração na parede da artéria. Aí o colesterol entrou. Mas antes de tudo, ele só entrou porque a infiltração, esse vazamento, aconteceu. Cíntia, então o que que danifica a parede da artéria? Maus hábitos. É isso que aumenta risco de doença cardiovascular. Bebê em excesso, fumar, sedentarismo, estresse, uma alimentação muito inflamatória, sobrepeso, poluição. Agora, imagino que você consiga entender porque que estresse não tem nada a ver com colesterol e aumenta a doença cardíaca, porque inflama a parede da artéria. Assim como o cigarro não tem nada a ver com colesterol e aumenta a doença cardíaca. Então, não é sobre o colesterol, mas é sobre o quão inflamada está essa artéria. E quando eu como mais gordura natural, eu favoreço mais o HDL. E até partículas boas de LDL. Você sabia que comendo mais gordura natural, a gente consegue elevar as partículas A de LDL, que não são inflamatórias? Agora, quando eu tenho uma alimentação muito lotada de farinha, de açúcar, eu aumento os triglicérides e as partículas B de LDL, que são as partículas que não são legais, que são mais inflamatórias. Então, eu quero que você entenda que se você está comendo de 3 em 3 horas, contando caloria, comendo grãos integrais, você não está permitindo que o seu corpo queima gordura que já está armazenada dentro dele.